Eu estou super expectável, porque eu adoro Viena, adoro arranjos folclóricos, eu vibro genuinamente. Eu cresci a ouvir José de Pereiras quando era miúda na minha terra. Eu aqui em Viena vinha às fechas da Senhora da Agonia e eu deliro com os trajes, com tudo. Isto é o berço do bling bling. Claro que é, essa está boa. É verdade, é verdade. E pode ser que ainda haja aí uma surpresa com alguma coisa aqui da terra. É lá. Muito bem. O que é que estás a preparar? Sendo o berço do bling bling e sendo que, da mesma forma como a Gisela, eu também cresci com o arranjo folclórico na zona onde eu sou, mais próximo de Torres Vedras, eu não fiz parte nunca do arranjo folclórico, mas estava sempre presente. Portanto, a música tradicional portuguesa faz parte de mim, como é óbvio, e poder ter aqui a Viena, que já vim três vezes e não consegui tocar. E poder estar no norte do país, como eu gosto tanto e das pessoas aqui que sei que elas são super afetivas. Quero muito vir aqui e poder dar um concerto que seja do meu âmago, se para fora. Viena é amor. É isso, é isso. O ato forte vou apresentar um trabalho meu, um trabalho só, um trabalho de rap menor, na companhia de alguns colegas do coletivo, neste caso o Edson e o Fat Cap, que é o DJ, e vamos apresentar aí a mixtape novo Paradigma, para a malta sentir aí o hip-hop, o hip-hop interventivo, na máxima força. Eu vou ter um disco novo para sair, o primeiro single sairá em setembro, e mais tarde nós vamos ouvir falar sobre isso. É um disco que ainda não está terminado? É um disco que já está terminado, mas ainda há espaço para a Gisela. O que eu vou fazer, vou tentar fazer é viajar um bocadinho pela história do rei menor, dentro da cultura hip-hop, não só como MC, mas como promotor da cultura hip-hop em Viana do Castelo, o tal pioneiro da cultura nesta cidade. Eu vou fazer uma pequena, vai ser quase uma história a tela, começar do início, em todos os meus sons as pessoas vão sentir esse caminho que eu fui traçando ao longo destes 20 anos. Olá, eu sou o NBC e vou estar aqui no dia 15 de setembro no Viana Bate Forte, para apresentar novamente o disco Toda a Gente Pode Ser Tudo, venham todos, que é para darem beijinhos a mim e à Gisela. Ok, malta do Rimas e Batidas, dia 14 de setembro, ré menor, acompanhado com a malta do coletivo 258, vai estar no Viana Bate Forte, apareçam para ouvir este rap, que anda aqui há muitos anos, um bocadinho no underground, mas a fervilhar para vos dar a mensagem ao máximo, ok? Parece. Beleza! Pra que todos vocês escreverem, nossa carreira estão lá na크as? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma